No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar um clay render em poucos cliques, também chamado de render de barro ou maquete de argila. Pra transformar essa cena aqui, nessa cena aqui, em poucos cliques, a gente vai passar por pouquíssimas configurações e vocês vão chegar nesse resultado excelente pra mostrar a volumetria e iluminação do projeto de vocês. Se você quiser melhorar suas apresentações, ganhar mais velocidade e eficiência nos seus projetos e criar uma cena igualzinha essa aqui, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Criativa. E nesse canal a gente mostra pra vocês como é possível transformar horas de trabalho em minutos usando o Revit e o Twinmotion nas apresentações. O vídeo de hoje é sobre o Twinmotion, muito específico, sobre clay render, ou seja, render de barro ou maquete de argila, como a gente ouve chamar por aí. E pra chegar nesse resultado incrível aqui, excelente pra que a gente consiga mostrar a volumetria e iluminação do nosso projeto e também é muito bacana pra que a gente consiga apresentar o nosso projeto de uma maneira um pouco mais lúdica, basta um pouco os cliques realmente e a gente vai ver configuração por configuração até chegar nesse exato resultado. O primeiro passo então pra gente começar é criar uma cena nova e pra fazer isso eu preciso acessar a nossa aba de mídia aqui do Twinmotion. Clicando aqui em mídia eu tenho acesso a esse menu onde eu consigo criar imagens, panoramas, vídeos, animação de fases, apresentações e panorama sets em poucos cliques. Eu vou criar uma imagem e pra fazer isso eu clico aqui nesse botãozinho de imagem. Clicando aqui ele vai me direcionar exatamente pra onde eu já tenho algumas cenas salvas. E o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente criar uma cena com base de uma cena já existente com todas as texturas, reflexos e iluminação já habilitadas. Pra fazer isso eu posso selecionar uma cena, nesse meu caso aqui vai ser essa cena aqui, imagem 10. E pra fazer uma cópia dessa cena é super simples, basta que eu clique aqui nesses três pontinhos e clique em duplicar e aí então eu tenho uma cópia dessa exata cena. E pra gente começar a configurar o nosso Clay Render, basta que a gente clique aqui em mais. E dentro desse menu eu vou clicar em câmera. E dentro desse menu de câmera a gente encontra uma série de configurações que a gente consegue fazer pra essa cena. Inclusive a gente tem aqui efeitos visuais, que é onde eu vou clicar. Dentro de efeitos visuais eu vou buscar então pelo render de barro. E aqui dentro basta um clique pra que a gente ative o modo maquete, então o render de barro. Clicando aqui em ativar ele vai fazer isso pra gente. E aí basta a gente fazer algumas configurações aqui pra transformar essa cena aqui azulada naquela cena que vocês viram antes. O primeiro passo aqui é clicar em seleção onde tá escrito Monte. Então vou clicar em vidro e notem que agora a gente consegue ver a transparência aqui nessa cristaleira e aqui também nessa janela. Bom, eu vou baixar aqui um pouquinho a porcentagem de translucidez. Eu vou deixar em torno de 45%. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer é trocar essa cor, né? Porque a nossa maquete não vai ter uma colorização definida. Eu vou deixar ela branca. Então eu vou clicar aqui em cor. E aqui, pessoal, eu posso navegar então por esse círculo cromático. Eu vou deixar bem aqui no meio. Eu posso deixar aqui mais ou menos... perto de um cinza. Vocês não precisam deixar super branco. Até porque quanto mais cinza, assim, melhor fica pra gente poder trabalhar. Então eu vou deixar mais ou menos aqui nos 40% dessa barrinha no nosso cinza. E vou clicar em OK. Sobre os reflexos, eu posso diminuir os reflexos ou deixar super reflexivo. Tomem cuidado com essa configuração pra que a maquete de vocês não fique parecendo uma maquete de plástico a não ser que esse seja o objetivo que você esteja querendo chegar. Então eu vou baixar um pouquinho aqui. Eu vou deixar em torno de 65%. Eu ainda vou habilitar o relevo pras configurações. Como vocês podem notar, a incidência da luz nas superfícies brancas é um pouco diferente da texturização em geral. Então é necessário que a gente faça alguns ajustes na iluminação. Antes disso, eu vou voltar pra esse menu de efeitos visuais. E aqui dentro de efeitos visuais, eu vou habilitar mais um efeito que vai amplificar essa sensação de efeito cartoon, de desenho animado da nossa cena. Clicando aqui em filtros, eu vou escolher onde diz nenhum. Eu vou buscar pelo efeito de line light. Clicando em line light, vocês vão perceber que a gente vai ter uma pequena linha que vai percorrer as arestas dos objetos. E aí então a gente tem esse efeito cartoonizado da nossa cena. E pra que a gente consiga configurar a iluminação da nossa cena, eu vou voltar aqui no menu da imagem pra que eu consiga acessar esse botãozinho aqui de iluminação. E aí clicando aqui em iluminação, eu tenho acesso a esse menu aqui, onde eu consigo fazer uma alteração de iluminação nessa cena. Eu vou deixar a iluminação dessa cena por volta de 2. Eu posso digitar 2 aqui. E aí então eu posso fazer algum ajuste pra baixo ou pra cima, arrastando essa barrinha aqui. E esse ajuste aqui é essencial pra que vocês cheguem no resultado. Então, cada projeto ou cena, é importante que a gente leve em consideração esse pequeno ajuste de exposição da câmera quando a gente ativa o clay render. E basicamente tá feito, pessoal. O nosso clay render. Então, eu vou voltar aqui pra nossa série de imagens pra que a gente possa comparar o que a gente tinha antes com o que a gente criou em poucos cliques. E se você quiser aprimorar ainda mais a sua cena, você pode pressionar R no teclado pra fazer um render de Path Tracing aqui dentro do Twinmotion. Pra acelerar o processo de Path Tracing e poder mostrar o resultado pra vocês, eu vou passar outra dica, que é basicamente quando vocês diminuem a área de tela, ele vai ter menos pixels pra calcular e eu consigo ver esse resultado com mais velocidade. E pra começar a renderizar com Path Tracer, basta eu pressionar a tecla R e ele vai começar a carregar, então, esse render aqui. Dependendo da configuração que você estiver utilizando, ele vai demorar mais ou menos. Se você quiser ter uma prévia mais rápida, você pode clicar aqui pra alterar entre alto, médio e baixo. Nesse caso, eu vou deixar alto e vou dar um tempinho aqui pra ele carregar. E quando ele estiver pronto, eu corto a nossa cena, acelero pra ficar mais dinâmico, pra vocês poderem ver o resultado. Depois que essa barrinha aqui se completar, você consegue ter a visão do resultado dessa mesma cena com o Path Tracer. E agora que o nosso render com o Path Tracing ficou pronto, eu posso pressionar R pra que a gente tenha um comparativo de antes e depois do Path Tracer. Então, como vocês podem notar, esse é o resultado antes e o resultado com o Path Tracer vocês viram anteriormente. E pra finalizar o nosso vídeo, eu vou exportar tanto essa cena aqui de render de barro, o Play Render, que a gente acabou de criar, quanto a cena de base que a gente usou pra criar a nossa cena do Play Render. Pra fazer isso, é muito simples. Basta que a gente clique aqui no menu Exportar. E aqui, em Imagem, eu vou selecionar as imagens que eu quero exportar. E aqui em Selecionar Mídia, basta então que a gente selecione as duas cenas que a gente acabou de criar pra poder exportar as duas de uma vez só. E aí, pra iniciar a exportação e salvar essas duas imagens que a gente fez, eu vou clicar aqui em Iniciar a Exportação. Ele vai abrir uma janelinha. No computador de vocês, vocês escolhem uma pasta onde vocês querem salvar as imagens. Vou clicar aqui em Selecionar Pasta. E aí, então, ele vai começar a calcular o render pra gente. Eu vou exportar essas duas cenas aqui e vou postar no nosso Instagram. O link da publicação vai estar aqui na descrição desse vídeo. E nesses últimos 15 segundos de vídeo, eu me despeço de vocês. Esse foi o vídeo de hoje sobre como criar um clay render em poucos cliques e exportar em alguns segundos. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você tiver alguma sugestão de vídeo pro canal, também pode deixar aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler os comentários de vocês e ouvir todas as sugestões. Eu vou ficando por aqui. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!